O que você tá fazendo, mamãe? Por causa da minha filha. Você tomou banho? A Cláudia cortou seu cabelo, foi? Foi, só essa aguinha pra botar na ação. Só um pedacinho do cabelo, né? Eu boto a tela. É, é o celular da Claudinha, você quer ver? Eu boto. Você quer ver a Francisquinha aqui? É. Tem Francisquinha? Ai, duro! Gente, agora ela tem um... Ela canta muito. Né, mãe? Ave Maria? Ó, vamos lá, então, assim, ó. Olha pra mim. Ave Maria. Minha voz não aguenta, gente. Eu não tenho voz pra cantar isso. Ela ficou interessada, olha que gracinha. Ave Maria. Ave Maria. Ai, meu, que coisa boa. É, mamãe. Gente, quando eu era criança, não sei se vocês assistiam isso, mamãe. É. Quando dava 18 horas em tento. Era, era boa. Ela botava um copo d'água, ligava o rádio. Não lembro qual era o rádio, não lembro qual era o rádio, e eu ouvi a Ave Maria. E ficava de joelho em frente ao rádio, ouvindo a Ave Maria. Eu era muito pequena. Eu era muito pequena. É, amor. É, amor. É, amor. É, amor. E eu ficava muito comovida, porque minha mãe chorava. Minha mãe não pode ouvir a Ave Maria, que ela chora. Ela rolou pra porta. E eu chorava junto, porque ela não devia botar, não. É, né, mamãe? Eu não sei vocês, mas eu sofria de ver a minha mãe chorando. Ela escutava você chorando também. Você chorava, né, mamãe, na hora da Ave Maria, não chorava? Ó, como é que é? Ave Maria, Maria, não sei. Que coisa mais linda você cantando Ave Maria. É muito linda. Dá um beijinho aqui, dá. Ai, como eu sou apaixonada por essa minha mãe. É. É, você é minha doçura. Não é? É. É, é sim. Ele, 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 ele ia, não, ele disse. Viu aquele ali? Aí ele disse, não, papai, eu vou fazer e vou levar a menina. Foi, foi, foi. Aí ele levou, quando ele levou, antes, antes, ele disse, mamãe, eu não quero não. Aí ele pegou lá e botou na folga. Foi, amor. Que legal. Aqui também. Opa, não pode bater na mesa não, só porque, senão, telefone da Claudinha, ui. O telefone da Claudinha cai no chão. É. Tá? É. Ah, meu Deus do céu. Quantas lembranças, né? Eu lembro tantas coisas de quando eu era criancinha. É. Vocês viram? Eu vi. Por quê? Porque eu lembro, mamãe, eu lembro, eu tenho memória afetiva da nossa vida de antigamente. Ai. É, eu lembro. Você lembra quando você ganhou sua primeira neta? Foi. Você ficou muito feliz. Foi. Foi, a Carol, né? É. A primeira neta, Carol. É. A primeira bisneta, Ana Luísa. É, mamãe, é isso aí, gente. A gente tem que criar boas memórias. É. Porque um dia, que seja longe... Aqui é tudo importante. Mas um dia, quando eles não estiverem mais aqui, a gente só vai ter coisa boa pra lembrar. Ele vem aqui? Ele ainda vai? Ele vem. Ele vem daqui a pouco aqui. É? É. A gente não bota... Não bota. Ah, é? É. Não é? É. Então, é. É isso, meus amores. Vocês têm boas lembranças? Vocês têm lembranças boas? Conta pra mim aqui. Olha lá. A filha tem... Conta pra mim... Tá bonita. A filha tá bonita? A mãe também. Viu? Conta pra mim lembranças boas que você tem da sua mãe na sua infância. Foi ele que disse aqui, a fevereira da... É? Da Maria. Da Maria, né? Ela canta, gente. Isso é cantoria. Muito linda. Qual foi a perona que você levou? Foi? Muito fofinha, né? É. Então dá um beijinho. Manda um beijinho pros seus fãs. Fala assim, beijo. É assim, ó. Assim, ó. Faz. Faz assim, ó. Manda beijo. Isso. Tchau. Tchau. Dá tchau. Dá tchau ali pra aquela moça bonita aqui. Dá tchau pra ela, dá. Mas não sabe. Você sabe. Dá tchau pra ela, dá. Mas é daquela folha? Aquela ali é a Francisquinha. Foi ela? Foi ela. É o Clice. Eu, Clicinha. Ele tava com ela? Tava. Meu Deus. Meu Deus. É isso, gente. Até a próxima. Tchau.